Olá, meus amigos da indústria. Nesse mês de março de 2021, completamos um ano desta terrível pandemia que tomou conta do mundo inteiro e vive o seu pior momento aqui no Brasil. Durante este ano, a indústria não foi paralisada em tempo nenhum, porque ela é essencial para toda a sociedade. E isso só faz aumentar a nossa responsabilidade com os nossos clientes, colaboradores e fornecedores. Desde o começo da pandemia, a indústria tem adotado protocolos de segurança muito rígidos. Isso contribuiu definitivamente para que os índices de contaminação no ambiente industrial sejam os mais baixos. Mas a nossa responsabilidade continua nos próximos meses. Primeiro, quero lembrar a todos vocês que o SESI, desde o começo, tem feito um apoio muito grande às indústrias e todos os nossos materiais de apoio, e todas as nossas cartilhas continuam disponíveis no site do SESI Mato Grosso, para que todas as indústrias possam, mais uma vez, rechecar os seus protocolos. Além disso, nós precisamos lembrar a todos vocês que, enquanto a vacinação que nós apoiamos fortemente não chega para toda a sociedade, manter os protocolos de segurança é fundamental. E, para isso, estamos começando uma nova campanha esclarecendo que três cuidados básicos são fundamentais. O uso de máscara, a higienização das mãos e a manutenção do afastamento entre pessoas, principalmente no ambiente de trabalho. E o Sistema Fiente segue trabalhando pelas indústrias. Estamos negociando com o governo federal, o governo estadual e com as prefeituras medidas de apoio às indústrias que estão mais impactadas por essa pandemia. Também estamos adotando novas medidas para que a sociedade possa receber apoio do setor industrial nesses dias mais críticos, garantindo o melhor estoque de oxigênio para as unidades de saúde, fornecendo insumos para os profissionais que estão na linha de frente e apoiando, em tudo que for possível, as esferas governamentais no combate à pandemia. Nós continuaremos fazendo esse trabalho durante todo o ano de 2021. E estamos aqui para apoiar todos vocês, industriais, nesse momento tão crítico da nossa economia. Um grande abraço a todos e temos que nos manter vigilantes, mas confiantes de que vamos atravessar esse momento tão difícil. e temos que nos manter vigilantes.